Música Aqueça sua casa nesse inverno, aliás um tapete conforta o ambiente e esses aqui do Morales são os mais lindos, os mais macios. Morales, que toque, que sedoso, hein? Gostoso, né? Demais! Esse tapete, ele é turco, ele é feito, Vanessa, 100% de polipropileno, passa a mão nele, olha só. Não, muito macio. Gostoso, confortável, elegante, um tapete requentado. Nós temos todas as medidas, tá? Pra você colocar na sua casa. Um tapete também moderno, contemporâneo e mais, exclusivo. Demais! Medida especial, se você tem uma medida, veja bem, mede teu espaço. Pessoal de Alphaville, olha só, mede teu espaço. A medida exata que você precisa, nós fazemos pra você, nós cortamos pra você. Esse aqui também, olha, olha que bonito esse tapete aqui. Lindo esse. Esse aqui é o Pollock. Nós temos o Tiffany. O Tiffany também tem uma raça, hein? E mais, gente. Os tapetes modernos mais lindos do Oriente estão aqui. Uma grande variedade de tapetes, tá? E tudo, pessoal, pronto e entrega. Você vem aqui, escolhe, pega o seu arquiteto, traz o seu projeto. A loja tá lotada. Olha, traz o seu projeto, traz o seu arquiteto, a gente desenvolve na hora. Tem tapete, se a gente desenvolve a medida exata, tem 24 horas. Rápido! Em 24 horas, tá na sua casa. Mas não é só isso, não. Tem muito mais. Dá uma olhada. Os tapetes mais lindos do Oriente estão nessa coleção. Então você dá uma olhada. São feitos 100% de polipropileno. São laváveis, recicláveis, duráveis, resistentes. Quando sujar, é fácil. Facinho de limpar quem tem pet, criança. É só pegar, depois de um ano mais ou menos, você manda dar uma lavada e fica a zero. E mais, olha só. Eles são tapetes modernos, contemporâneos, exclusivos. Ótimo! Só a moral de tapetes orientais desenvolve esses desenhos. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Sim, sim. Melhor preço do mercado para a promoção Aqueça Sua Casa Neste Inverno. Você vai levar um tapete feito de ótima qualidade, pronta a entrega. Tá. Vai pegar e levar. Já tem aqui na loja. Se você quiser uma medida especial, 24 horas você vai levar para a sua casa. Você vai levar, olha, medida 1,5 por 1. Quanto? 500 reais a peça. A peça? É, 1,5 por 1,500 reais. Uau! Maior, 2 por 1,5. Hum. 3 metros quadrados. Quanto? Só mil reais a peça e nada mais. Não tem nem o que falar. Um tapete com essa qualidade por esse preço... Só aqui na Morales Tapetes. Falamos até juntos.